O portal H2Foz completa seis anos neste mês. Criado em outubro de 2003 com o objetivo de produzir e divulgar notícias positivas de Foz do Iguaçu, o site ampliou horizontes e hoje também traz notícias para a sua telinha todos os domingos aqui pela RIC TV. O facinho das cataratas do Iguaçu, a maior usina hidrelétrica do mundo. A fronteira e os atrativos. Tudo no H2Foz. Atualmente o portal é referência na internet. O seu conteúdo é a fonte de informação para os principais veículos de comunicação do Brasil, tanto para a própria internet, quanto para televisões, rádios, revistas e jornais. www.h2foz.com.br Mas chega de ficar falando da gente mesmo? Com a palavra, os nossos leitores. Primeiro nós queremos parabenizar esse site pelos seus profissionais e pela linha que tem no sentido de desenvolver e divulgar bem os atrativos e também as nossas empresas, tanto hotéis como restaurantes da nossa cidade. O site H2Foz tem uma parceria muito forte com o Sindio Hotéis porque se identificam. Todos têm bons produtos para oferecer aos nossos visitantes que aqui então vêm a terra das cataratas. E fazendo seis anos, não tenha dúvida que a experiência já está aí confirmada. É um site interativo, um site de busca, de cultura, de informações, de negócios. Então estão de parabéns e nós como entidade e também como empresa estamos apoiando e divulgando ainda mais esse site para que todos possam ter a mesma informação que nós temos referente à nossa cidade. Foi um projeto inovador. Hoje para nós é tanto uma referência de informações, de conteúdo, como também é um apoio para os nossos trabalhos de divulgação e na área de marketing. Então, na verdade, hoje o H2Foz faz parte do nosso dia a dia e nós temos uma grande parceria com o H2Foz. Então a todo momento a gente está acessando para ver as novidades. O Facínio das Cataratas do Iguaçu, a maior usina hidrelétrica do mundo, a fronteira e os atrativos. Tudo no H2Foz, o portal de turismo e notícias de Foz do Iguaçu. Embarque no www.h2foz.com.br e curta o mais completo portal da Terra das Cataratas. O seu destino favorito da internet. Tudo bem que é chavão, mas em nosso aniversário quem ganha é você com a promoção H2Foz 6 anos. Acesse o portal e saiba como concorrer a uma máquina fotográfica digital de 10 megapixels. Não perca tempo. O programa H2Foz fica por aqui. Entre no nosso portal para conferir as notícias e deixe seu comentário. Você também pode participar com sugestões de reportagens para o e-mail programa.h2foz.com.br Nos encontramos domingo que vem. Uma ótima semana para você e até lá. Uma ótima semana para você e até lá. Uma ótima semana para você e até lá. Uma ótima semana para você e até lá.